Meu querido amigo Kiko e toda a família DCM reunida em mais uma live imperdível, apenas um rápido registro, em razão dos comentários que estão sendo veiculados por parte da imprensa, a respeito de uma suposta crise na comunicação, enfim, da precandatura do ex-presidente Lula. Uma crise, seguramente, em grande parte, fabricada pela própria imprensa. Natural que haja divergências, elas são, inclusive, muito saudáveis, sobretudo num partido como o Partido dos Trabalhadores, que é um partido muito vivo, muito grande, que tem intensos debates e que tem muito acúmulo, enfim, muita experiência nesses debates. É natural que isso aconteça. Mas nós temos, enfim, vários motivos para continuar de cabeça erguida, focando no que é fundamental, focando nas nossas convergências. O desafio de reconstruir e reconciliar o país é enorme e o presidente Lula está completamente afinado com esse desafio, está conectado com o sentimento do povo e com as necessidades do Brasil real, que voltou a sentir fome, voltou a sofrer com a miséria e com a fome, que, inclusive, havia sido erradicada do mapa, enfim, do nosso país, nos governos da chamada Era Lula, a partir de 2002. Mas, é claro, eu estou otimista com os pés no chão. Nós não podemos deixar de considerar alguns fatores. O ex-presidente Lula lidera todas as pesquisas em suas séries históricas de todos os institutos, tanto no primeiro turno como também no segundo turno. Tem os menores índices de rejeição e a maior aprovação partidária. Hoje o PT voltou a ostentar algo em torno de 30% de preferência popular. Casada essa preferência com um índice baixo de rejeição e com a liderança das pesquisas, é claro que a gente tem que continuar de cabeça erguida, fazendo bom debate, mas com muita esperança no peito. O presidente Lula tem um piso, parece em torno de 40%, 42%, 43%, mas ainda está distante do teto, exatamente por ter uma rejeição muito baixa. O Bolsonaro, ao contrário, que é o nosso possível adversário, tem uma rejeição consolidada em torno de 60%. Tem uma pesquisa, salve o melhor juiz, uma das últimas, que fala que mais de 60% da população brasileira entende que ele não merece um próximo mandato. Então ele está em segundo lugar, acabou herdando alguns votos do Moro, o que era esperado, mas tem um alto índice de rejeição. Nós não podemos deixar, portanto, de analisar esses números, porque eles são bastante positivos. Mas, repito, pé no chão e vamos em frente, porque o desafio é enorme, essas eleições não vão ser fáceis. E, por fim, querido Kiko, para concluir o meu raciocínio, eu também gostaria de dizer o seguinte, nós temos o melhor candidato, um grande legado para defender, de geração de riqueza, de distribuição de renda e de oportunidades, sobretudo para a população mais carente. Temos, como eu disse agora há pouco, alto índice de aprovação popular, tanto partidária como pessoal do ex-presidente Lula, um baixo índice de rejeição e um grande projeto político. Talvez o único projeto político, aliás, seguramente o único projeto político capaz de reconstruir e de reconciliar o Brasil. O único projeto político capaz de tirar o Brasil do obscurantismo no qual ele está mergulhado, entre outras coisas, por conta, evidentemente, da ação criminosa do ex-juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol e de companhia limitada ou ilimitada. Tem muita gente que se esconde, enfim, nas sombras, mas que a gente vai poder, no momento certo, responsabilizar por esses tristes tempos em que todos nós estamos mergulhados. Mas eu estou muito esperançoso, com o pé no chão, realmente nós vamos poder, quem sabe, em breve, comemorar novos dias e um novo horizonte para a população brasileira que está sofrendo tanto, com tantas notícias ruins que esse governo genocida está gerando no nosso dia a dia.